Música Eles que perguntaram para o maestro Ele falou, o que é música para o senhor? Ele falou, o conjunto de acordes que perfazem uma melodia Tinha um violinista, ele falou, e para o senhor o que é música? Ele falou, melodia, harmonia e ritmo Tinha um sujeito com a viola caída, ele falou, e para o senhor o que é música? Ele falou, saudado de um tric, você não sabe o que é? Ele falou, gostei, foi a melhor definição A simplicidade, a viola é isso mesmo Ela veio, aliás, porque quando ela foi trazida Parece que os jesuítas, eles queriam alegrar mesmo Atrair os índios, o povo E a viola foi uma forma de atrair esse pessoal mais próximo da igreja E de tudo mais Então ela tem um significado muito forte Demais Eu até fiz um verso assim A viola é um instrumento que Deus escolheu hoje para doutrinar as pessoas Pode acreditar Não é à toa que o Tchão escolheu a viola divina para pontear E é verdade, e ela está ocupando um lugar agora, né Marcos? Você viu o número de orquestras, de violetas que entram nas orquestras Para fazer, para depois seguir um trabalho novo Mas eles têm a orquestra assim, para desinibir, para participar, para aprender E depois aí, que nem o próprio Arnaldo, mas viu a cadeira no solo e está indo bem Sensacional, o grande, o Leandro Valentim, Arnaldo Freitas, Dulce Arós, Fernando Sodré Nossa, se a gente fosse Paulo Santana Isso, o Paulo Santana teve com a gente A Viopá adora o Paulo O Paulo é sensacional É aquela viola enorme que ele fez É, o Paulo Santana é isso que eu ia falar Eu conheço o Paulo Santana desde que houve uma proposta de fazer um museu em Arasatuba E eles realizaram uma semana, tinha um carreiro E ele esteve lá com o João Viola, que é o criador daquela viola gigante E doou a viola para o museu Então, agora, acabou não acontecendo lá em Arasatuba Mas vai acontecer aqui na cidade de Pardim Inclusive, eu vou até falar de você com o pessoal lá Porque é um pessoal que curte muita cultura, sabe? Centro Max Pfeffer Eles realizam shows direto, assim, tudo ligado à viola É uma cidade caipira, a cidade é de Pardim Inclusive, meu pai batizou Pardim de Pardim Por causa dessa cidade Por causa dessa cidade E hoje a viola está lá Porque lá vai ter uma sala que eu carreiro, uma sala de exposição Está sendo construída Quando tiver tudo pronto, aí eu vou comunicar Nossa, vou demais, quero ir lá ver Vou falar para o pessoal Porque eles contratam muito É um instituto, o Instituto Jatobás Então, eles são muito ligados à cultura, sabe? Promovem muitos shows, levam muitos artistas Ah, quero ir lá, quero muito ir lá Isso Então, vamos tocar mais um Tchau do Tião Tião diz que virou cultura, né? Eles falam assim, não falam modão Tocam o Tião Mas não quer ser que é uma música do Tião Às vezes é uma música, um modão E você falou tudo Tião Carreiro hoje é... Para mim não Para o Brasil inteiro e ganhando o estrangeiro Para mim é o símbolo, o maior símbolo da cultura Da nobreza, da viola, da música raiz da Tião Carreiro É, às vezes eles querem ouvir um modão Não quer dizer que seja do Tião Mas eles falam, toca um Tião Isso Mas é um modão É um modão É um modão Vamos fazer uma seleção aí do Tião Carreiro Para a gente apreciar É, eu estou com os dedos meio tremendo aqui, viu Alex? Não, é isso Marcos É, eu estou com os dedos É, eu estou com os dedos meio tremendo aqui É, eu estou com os dedos meio tremendo aqui É, eu estou com os dedos meio tremendo aqui É, eu estou com os dedos meio tremendo aqui Você pode manter o seu dedo com os dedos meio tremendo aqui Eita, seleção de pagode mais difícil que já toquei, hein? Não, mas eu ainda também. É muita responsabilidade, viu? E essa aqui, Marco, será que... É que ela não tá afinada, né? Vamos afinar ela? Você consegue? Uai, vamos tentar. Enquanto isso eu vou autografando o... Nossa, é mesmo, é mesmo. Olha só. Alex, quero demais que você... Você faz isso pra mim? Mas olha mesmo. É linda, né? Nossa. Você lembra dela com o seu pai, Alex? Não lembro. Não lembro se era mais... É, eu era mais nova, era assim. Eu não... Como você tem em cima dela pra você assinar pra mim aonde o seu pai assinou? Depois que o meu pai faleceu, que eu me aproximei mais da música, sabe por quê? O meu pai, assim, ele mantinha a gente meio afastada do mundo da música, assim, do mundo artístico, vamos dizer assim, né? Entendi. E que nem eu te falei que meu pai era meio ciumento, tinha... Então ele recebia os amigos em casa, assim, mas não levava, aí minha mãe muito, assim. Nós chegamos em show e tal, que era caminho, final de ano a gente viajava, então, pra casa dos parentes, no caminho, aí sim... Levava. É. Como é o nome do seu pai? Maurício? Maurício. Isso é o LP, né, que meu pai comprou, numa apresentação do seu pai. Isso, vai esclarecendo aí. Aí pediu autógrafo, né, pro Tião Carreiro, pro Pardinho, e agora eu tô aqui pedindo pra filha do Tião Carreiro fazer a mesma coisa, autografar o LP. Quero pedir depois pra filha do Pardinho fazer a mesma coisa. Isso. Rosângela, um abração pra você, Rosângela. Verdade. É que como a gente tá falando de viola, né, então a gente fala muito de Tião Carreiro, né? Mas não esquecer dos parceiros, né? Como se diz sua mãe, né? A metade da laranja. Não, e eu gosto sempre de tá falando, porque é assim, lógico, os compositores, os parceiros que o meu pai teve, é um, produtores, é, tudo que ele fez, ele não fez, ninguém faz nada sozinho, você sabe disso. Claro, claro. É, existe uma equipe em volta de um artista, né, pessoas que trabalham, que tocam, que produzem, Então, o meu pai, ele se cercou de bons compositores, teve ótimos parceiros, você entendeu? O Pardinho, a gente às vezes fala mais dele, porque ele foi aquele que ficou mais tempo com o Tião Carreiro. E aí meu pai gravou 33 em CD, dá 33 CDs. Em LPs, muito mais, é que tinham músicas repetidas, assim. Então, assim, a gente tá falando aqui tudo, porque o canal, eu sou filho do Tião Carreiro, o canal é uma homenagem do meu pai. Mas, nunca esquecendo de que, da importância do seu Lorival dos Santos, Ted Vieira, Palmeira, diversos, eu não vou ficar falando nome, porque eu posso até deixar alguém de lado, mas todos têm uma grande importância. E o Tião Carreiro, lógico, não seria o Tião Carreiro se ele não tivesse se cercado de bons profissionais, né? E agora tem os que estão, né, tocando a viola e seguindo, e que ainda, né, dá um prazer pra gente de tocar o Tião Carreiro, de falar sobre ele, que é muito importante. Porque, assim, o Brasil, ele tem uma memória curta, então a gente tem que tá sempre reverenciando, sempre falando, homenageando e mostrando a importância do que o artista fez. Hoje você tá aqui com a gente, mas o seu trabalho vai ficar marcado, você entendeu? Vai ter uma geração futura que é importante que fale, né? Então, a gente tem que falar não só do meu pai, Raul Tobis, que meu pai veio inspirado, né, José Carreiro, Carreirinho, tem muita gente boa. É a viola vermelha, né? A viola vermelha, que meu pai, assim como você, tinha vontade de ter a viola do meu pai e do Renato de Andrade, assim, no meu pai é a mesma coisa. Olha só! Ele, na época dele, tinha vontade de ter a... o Florencio pra ele era um grande violeiro e ele tinha a vontade de ter e conseguiu, né? Foi atrás e depois, no meu casamento, presentearam ele com o violão. Ficou com o casal. Aí ele ficou com o casal. Olha só! Vou marcar a data hoje, 25, que data importante, hein? Aqui, seu Maurício, vai pro senhor aqui, ó, o autógrafo. Nossa, que som lindo, hein? Viola de estúdio mesmo. É, é um som diferenciado. Nobre. Nobre. Ah, então, em todo vídeo, eu costumo trazer peças, né, do meu, do acervo do meu pai. É, trouxe essa viola hoje. O Marcos tá mostrando essa também, que é histórica, né? E tem dois chapéus aqui, ó, então aqui em cima, que também foram chapéus que pertenceram ao Tião Carreiro e fazem parte também da capa de disco. Um deles, acho que aquele ali é do Estrela de Ouro. Esse aqui eu não tô lembrado. O seu pai tinha muito desse chapéu? Tinha, tinha. Porque, na verdade, você viu aqui, ó, tinha um amê... Esse aqui é tudo dele? O pessoal era da Cury, nessa época. Era uma fábrica de chapéu que tinha, antigamente. E ele chegava assim, alguns ele comprou, outros ele foi presenteado. E ele dava também. Sabe, assim, às vezes a pessoa queria adquirir alguma coisa dele. Dá um chapéu. É, aquele chapéu lá, ele chegou a presentear um amigo dele, dono de uma churrascaria. Ele é meu pai do Novo Mundo. Era amigo e contratante, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, verdade. E ele presenteou, e ele acabou devolvendo, depois que meu pai conheceu, pro acervo, ele... Olha só. Alex, o caipiro, o capéu, ele é preguiçoso. Ele toca a viola assim, não toca com a mão aberta assim, não. Fica só assim, ó. Fica só assim, ó. E você é criativo, né? Ah, tem que... O Renato falava muito, você é pra sobreviver. Tem que fazer uns tempos pra chamar a atenção. Tem, tem. E... E o público aplaula ele. Ah, chabão, né? Gosta, né? Você vê a viola tocando sozinha, Alex? Vamos lá. Vamos lá. E o público. Tchau, tchau. Tchau, tchau.